A câmera de segurança de uma escola pode ter registrado a morte do porteiro Paulo Sérgio Pereira, de 40 anos, na rua Ibimirim, em Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, ele pode ter sido vítima de uma vingança. Ele estaria voltando do trabalho, foi receber um valor e estava de bicicleta. E uma pessoa, no caso, duas pessoas estariam em uma moto, uma ficou em cima da moto na esquina e o outro veio andando e efetuou cerca de quatro disparos de arma de fogo. Tem alguma informação do possível motivo para esse crime? Bom, familiares dizem que ele, há cerca de dez anos atrás, teria participado de um grupo de extermínio. E eles acreditam em vingança, que seria possível, mesmo se passando todo esse tempo, uma vingança. Pelo fato de nada ter sido levado, doutora, nem o dinheiro, nem celulares, carteira, isso já descarta a possibilidade de latrocínio? Sim, descarta. Ele possui uma quantia no bolso de 370 reais. De acordo com o irmão, essa quantia seria uma parcela do salário que ele teria recebido. O irmão da vítima também levantou outro possível motivo para o crime. Pode ter sido pelo fato de ser mulherengo. Ele tinha muitas namoradas? Muitas namoradas. Pode ser isso.